Os autores do crime de homicídio praticados na madrugada da última quarta-feira no Lar Paraná e também do assalto ao posto de combustíveis, já foram presos e identificados pelas equipes e investigação da 16ª Subdivisão Policial de Campo Morão no comando do delegado Gustavo Pinho. O trabalho dessas prisões contou com a ajuda da Polícia Militar e é uma resposta rápida que a Polícia dá à sociedade, foi o que falou o delegado adjunto da 16ª, Dr. João Paulo. Em coletiva, ele traz detalhes dessas prisões. O primeiro delito foi na terça-feira por volta das 10 da noite, onde apenas um dos três suspeitos praticou um roubo no posto de gasolina no Lar Paraná. Um revólver subtraiu 300 reais, foi reconhecido pelas vítimas, esse foi o primeiro fato. O mesmo indivíduo, junto com outro suspeito, praticou um homicídio contra a vítima de 38 anos. Isso foi já na quarta-feira de madrugada, por volta das duas, duas e meia da madrugada. O mesmo revólver utilizado no assalto do posto também foi utilizado nesse crime, além desse revólver e uma pistola. Ambas as armas foram apreendidas. Um terceiro indivíduo também foi preso, uma vez que esses dois indivíduos, eles utilizavam o local para guardar armas. E depois de efetuar a prisão dos dois homicídios, nós fomos até esse outro local e prendemos um terceiro indivíduo. Esse estava com um carregador de arma de fogo, que é um acessório, e ele foi preso por esse crime. A princípio não teria envolvimento com um homicídio. Então foi um preso por roubo, dois presos pelo homicídio, um terceiro preso pelo carregador de arma de fogo. E um deles também estava com uma motocicleta, o mesmo que roubou, ele estava com uma motocicleta produto de crime. Então ele também foi preso por receptação. Essa motocicleta foi usada no roubo do posto. A polícia já sabe a motivação do crime contra o exágio, do homicídio? Tudo indica que foi por tráfico de drogas. Muito provavelmente ela era uma usuária, de acordo com as investigações, que devia e foi executada por conta dessa dívida. As imagens mostram claramente que foi uma execução. Ela caminhava pela rua de madrugada dois indivíduos. Friamente a mataram com um uso de arma de fogo muito próximo, praticamente a queima-roupa. Então foi um crime bem chocante, que causou uma repercussão grande na cidade. E felizmente a Polícia Civil de Camorão pôde dar essa resposta rápida para a população. E sempre com o auxílio da Polícia Militar, que também participou das diligências. Agora, a respeito dos mandantes, doutor, já tem alguma pista, alguma coisa certa a respeito? Então, nós temos uma suspeita de ser mandante do crime de homicídio. Essa mandante chegou a ser ouvida ontem, no começo das diligências, porém não tinha muitos elementos contra ela. Ela foi liberada, não estava em situação de flagrante. Após, foi um dia bem complexo, com muitas oitivas, muitas diligências. Mas aí, começou a se confirmar mesmo a tese dela ser a mandante. Então, tudo indica que sim, que tem essa mulher mandante, que era para quem a vítima devia dinheiro por conta de drogas. Ela alegou que a dívida era por conta do salão de beleza, enfim, foi a tese que ela apresentou no momento. Mas tudo indica pelas investigações que realmente houve essa mandante por conta das drogas. Agora, se ficar confirmado que essa mandante é o que o senhor está dizendo para a gente, ela, claro, vai ser presa imediatamente. É, eu não digo imediatamente, pois não está mais na situação de flagrante. Como eu disse, ela foi conduzida depois, a situação surgiu, a grande suspeita contra ela surgiu no momento posterior, de acordo com, conforme as diligências foram evoluídas. Então, assim, se realmente for confirmada como mandante, todas as medidas serão tomadas em relação a ela, pedido de prisão e etc. Aí fica depois a cargo de ser confirmada essa tese ali pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. É confirmado que a dívida é por drogas e não por conta do salão? É, confirmando que ela é mandante de qualquer forma, independentemente da origem da dívida, se realmente houve essa mandante, ela tem que ser responsabilizada, punida, presa e sofrer todas as consequências legais. E essa mandante, ela era amiga da visada ou, doutor? Era amiga da vítima, era amiga, tem foto junto em redes sociais, supostamente a vítima frequentava o salão de beleza dela, então, assim, tem uma proximidade sim. Alegou que ela se conheceu há aproximadamente quatro anos, entendeu? Os três indivíduos que foram presos têm bastante antecedentes, roubos, suspeita e rumo dos homicídios, são indivíduos muito conhecidos no meio policial. A de dez mil e poucos reais, mil e poucos reais, se eu não me engano, mil e trezentos, mil e oitocentos, mas era mil e alguma coisa. O doutor que reforça essa tese do senhor é que um dos carros que foi apreendido é da mulher que pertence ao salão. Exatamente, exatamente. Nós temos duas filmagens do homicídio, uma que registra exatamente o momento da execução, os dois indivíduos disparando covardemente contra essa vítima, que não teve a menor chance de se defender. E no momento posterior aparece o carro, o veículo com as características dessa mulher que você mencionou. O veículo passando ali não mostra os assassinos entrando no carro, porém a proximidade é de 30 segundos. Então no local ermo, além do tudo, indica que esse carro teve forte participação, tanto é que está apreendido aqui para todas as providências, para a perícia, para a gente checar melhor esse veículo. Esses dois detidos e acusados de homicídio, eles também conheciam a vítima, doutor? Por isso que você já sabe disso? Olha, nós ainda estamos investigando isso. A princípio eles negam que conhecem, né? Normalmente a estratégia do criminoso quando é preso, ainda mais criminosos conhecidos até, que vivem no crime, eles permanecem em silêncio, não colaboram, não fornecem muitas informações, mas ainda estamos investigando essa possibilidade deles conhecerem previamente a vítima. Até porque pelas imagens, tudo indica que ela vai conversar com ele, então parece que eles já se conheciam antes, pela forma que a imagem é ilustrada. Agora o senhor falou que a dívida é de mais de mil reais, isso fica meio difícil para dizer que é apenas o usuário ou ela estava no tráfico também, Vicente? Olha, não é incompatível com o uso não. Uma pessoa viciada em drogas, ela pode atingir rapidamente esse montante de dívida, e não há nada que indique que ela seja traficante de acordo com as investigações. Tudo indica mesmo que ela é usuária. O salão poderia estar sendo usado como local de tráfico de drogas? Investigações levam a isso? Não, não descartamos essa possibilidade, né? É comum algum tipo de comércio ser utilizado como pretexto para o fim de tráfico, mas, assim, no momento eu não posso te afirmar isso, não. A não ser que ela se valie ali, talvez, nos contatos, no salão, para, através disso, viabilizar o tráfico, mas isso, as investigações ainda têm que progredir para a gente poder chegar a essa conclusão. No momento eu não posso te afirmar isso. Isso é muito importante porque a nossa equipe agiu de maneira rápida, eficaz, trabalham muito, temos investigadores aqui eficientes, enfim, não apenas investigadores, mas toda a estrutura da nossa delegacia, assim, então, praticamente a delegacia ficou em função desses crimes, foi bem corrido ontem. Felizmente, né, podemos dar essa rápida resposta para a população. São crimes graves e a melhor maneira de reprimir é prendendo, a gente tem que prender mesmo, o criminoso tem que ser preso, pagar as consequências pelos seus atos, então, assim, é com menos da satisfação que eu dou essa entrevista para enaltecer o trabalho da nossa polícia civil, como eu disse, com a participação também da Cuerna Polícia Militar. A vítima, doutor, ela tinha passado pela polícia ou não? Olha, a princípio, nada relevante, assim, não era uma pessoa conhecida nos meios policiais, então, talvez alguma coisa banal ali que no momento não temos em mãos, alguma coisa de menor gravidade, porém, não era conhecida como os detidos, entendeu? Que são extremamente conhecidos pela polícia.